Olá pessoal do canal Brasil Notícias, bom, atendendo a pedidos, vou falar devagar, Rio Glei Fagundes, repetir, Rio Glei Fagundes, né, Luísa Pellegrini, um abraço, coloquei lá nos comentários pra você, tá? E outras pessoas também pedem, que eu falo rápido, não adianta, aí ninguém entende. 26 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, é o seguinte, Emmanuel Macron resolveu colocar, expor as suas intenções de fato. Ele declarou literalmente que quer arrancar a Amazônia do Brasil, quer tirar a soberania brasileira da Amazônia. Em outras palavras, quer tornar a Amazônia internacional. Isso faz com que nós, brasileiros, entregamos os nossos recursos amazônicos todos para o mundo inteiro. É coisa maravilhosa, né? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, vamos à matéria. Emmanuel Macron é pilantra. Vamos lá. Olha lá. Macron, cadê? Opa, volta aqui, aqui. Macron provoca ao dizer que a Amazônia pode ter status internacional. Ele podia dar a França como status internacional, né? Em entrevista coletiva no encerramento do G7, Emmanuel Macron foi perguntado sobre a possibilidade de a Amazônia receber um status internacional. O presidente da França disse o seguinte. Associações, ONGs e atores internacionais, já há vários anos, inclusive alguns atores jurídicos, preste atenção nisso, internacionais, levantaram a questão para saber se podemos definir o status internacional da Amazônia. Isso não está na discussão das iniciativas apresentadas hoje, mas é realmente uma questão que se coloca. E se o Estado soberano... Ah, deixa eu repetir aqui. E se o Estado soberano tomasse de maneira clara e concreta medidas que se opõem a interesse de todo o planeta, então haveria todo um trabalho jurídico e político a ser feito. Macron disse também. Ele, Jair Bolsonaro, deseja ser respeitado como ator nesse jogo, mas acredito que ele tenha consciência desse tema. Eu prefiro ter essa esperança. Vai sonhando. Não é hoje que vamos decidir nada sobre isso, mas é um tema que permanece aberto e continuará a prosperar nos próximos meses e anos. O presidente francês ainda afirmou que a importância da Amazônia é tão grande na questão climática que não se pode dizer que é apenas o meu problema. Trata-se de uma evidente provocação de Macron cogitar que o Brasil venha perder a soberania sobre o território que lhe pertence. Ah, compadre! Já está na hora de Angela Marco dar um puxão de orelha no presidente francês para que ele também volte à realidade. Vocês entenderam aqui a situação, gente? E aí eu acho da hora o seguinte... E ele ainda fala assim... Se o Bolsonaro quiser ainda receber o respeito, eu acredito que ele tem que entender isso, tá? Amigo, peraí, quer dizer que pro cara ter respeito, o cara tem que pegar o que é do Brasil e entregar lá pra fora? Ô, governo PT, acabou, meu irmão. Fernando Henrique Cardoso já faz tempo que saiu do lado da presidência da república. Pela primeira vez na história do nosso Brasil, nós temos um presidente que é macho-se senhor que defende o que é nosso. É isso mesmo, é um cara que... Tem até muita gente criticando o Bolsonaro, chamando de tosco. Tá certíssimo, presidente. Isso eu tenho que colocar moral nessa casa, tenho que arrumar esse coreto mesmo, colocar pra correr esse monte de ONGs que tá aqui no Brasil, mais de 100 mil ONGs, a maioria delas internacionais, usufruindo do nosso solo, ocupando os espaços dos índios, impedindo os índios de trabalhar, multando o índio por trabalhar, demarcando terra pra tudo quanto é lado lá, e a gente perdendo espaço. Os caras patenteando os produtos feitos aqui no nosso Brasil, dos nossos minérios, da nossa riqueza, e nós ficando assim olhando chupando dedo? Isso é conversa, rapaz. Aí vem o camarada querer dizer que tá se discutindo. Aí ele fala ali em cima, associações e ONGs. Já se discute. Opa! Olha só o que o governo PT fez pro Brasil. Trouxe um monte de ONG pra dentro do Brasil, pra agora eles tomarem o que é nosso. E é pra gente achar bonito. A nossa mídia, principalmente, acha maravilhoso, tá aí enaltecendo o Macri. Por que vocês não pegam a emissora de vocês? Entrega pro Macri. Fala Macri não, Macron. Falei errado. Entrega o Atom, o Macron é seu. Leva. Entrega o que é de vocês. O que é nosso aqui não, cara pálida. Tá brincando? Os caras... Você vê. Por que os caras não brigam pra ficar com o Nordeste? Fala pra mim. Porque não tem minério, rapaz. Tudo seca por aqui. Então vocês acham que esses caras... Ó, se eles estivessem preocupados em reflorestar o mundo... Sabe o que eles faziam? Eles vinham aqui no Nordeste fazer projeto de reflorestamento aqui no Nordeste. Aonde tá uma catinga miserenta. Vem pra cá. Não, não vem. Sabe por que não vem? Porque o interesse não é ambientalista. O interesse é exclusivamente no que tem embaixo daquele solo. Declarar a nossa Amazônia... Declarar a nossa Amazônia um território internacional é tirar do Brasil a autonomia. É pegar um pedaço da nossa riqueza... Um pedaço não. Pegar a nossa riqueza e diz, ó... Arranca do Brasil. Isso é colonizar. Isso é domar. E... Macron está doidinho pra colocar a mão na nossa riqueza. Isso é... Ô, Macron. Pega um pedaço da França aí e transforma aí, meu filho. Em... 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 Dê um status internacional pra França. Aí pro Brasil, não. Tem um artigo 136. Você já ouviu falar nesse artigo? 136. É fazer no 142. Vamos falar no 136. Vocês conhecem esse? Explicar pra vocês em rápidas palavras o que é ele. O presidente aciona... Aciona esse tipo de artigo quando há uma tentativa de se tomar algo do país em um determinado setor ou há um... Há alguma calamidade de forma da natureza. Né? O que que acontece? O presidente da república aciona... Vamos usar lá como exemplo. Aciona o nosso exército e o exército entra de sola. Ele ocupa toda aquela... Vamos dizer, Amazônia. Ocupa a Amazônia. E o exército tem autonomia. E o que que... Aí o que que acontece? Bom, lá dentro... No setor... Não, na região aonde, vamos dizer... É... Cria-se um estado de sítio. Tipo um AI-5. Né? Correspondências podem ser violadas. Ai, meu Deus do céu! Vem sofrer a constituição. Correspondências podem ser violadas. O cara pode ser levado por prisão coercitiva sem passar pelas devidas justiças legais. Né? Dar essa autonomia. E outras cocitas mais. Aí você vai falar, meu Deus do céu, é contra a constituição. Você sabe o que que é contra a constituição? É aquele bando de ONGs lá internacionais levando o que é nosso pra fora. Pra que que serve isso? Pra erradicalizar a porcaria dos pilantras que estão lá dentro. Gente, quando o exército tem direito a violar as correspondências, significa que tudo que entrar ali tem que passar por eles pra que eles vejam se tem alguma coisa entrando lá dentro, indevida ou não. Porque esses caras ficam ligando, telefone, e-mail, cartinha, blá, blá, blá. Olha, nós estamos tomando aqui. Vamos tocar fogo ali. Vamos tocar fogo lá. Que nem... Estão criticando o governo Bolsonaro. Agora, o que não contam pra vocês é que existiram aí uns pilantrias que foram lá tocar fogo no negócio pra dizer que tava tendo queimado e aumentar os números? Agora eu pergunto pra você. Quem será que foi fazer isso lá? Mas a Globo não mostra isso pra vocês? Não, a Globo não mostra de jeito nenhum. Você acha que a Globo... A Globo vai mostrar e mostra não. Porque se mostrar isso, vai mostrar quem são os verdadeiros criminosos e quais as intenções. Vocês sabem quando uma... Pronto, vamos dar um exemplo aqui. Você imagine, por exemplo, quando o cara quer construir um shopping do tamanho do mundo. Aí o que o cara faz? Pô, eu quero construir aqui. Só que ali é um bairro residencial, tem um monte de casa. Aí ele quer... Pra ele poder construir um shopping lá, o que ele precisa fazer? Lá é um ponto bom. É um ponto ótimo. Mas ele não pode construir porque tá cheio de casa residencial ali. Ele fala, poxa, aqui é o lugar perfeito, mas vamos comprar a casa do povo. Aí eles vão comprar. Aí o povo não quer vender as casas. Não querem vender. Eles fazem o quê? Não, não tô dizendo que... É um supositório. Um supositório, tá? O que eles fazem pra conseguir? Quando o cara é pilantra, o que eles fazem? Eles pagam a Rua Seiros pra ir lá no bairro e bagunçar o cureto. Eles abrem as portas pra aumento da violência. Eles chantagem, fazem um monte de coisa. Pra quê? Pra que os moderadores se sintam inseguros e sejam forçados a vender o que é seu pra o dono da construtora ali, do shopping. Pra o shopping ir lá e comprando, 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 comprando e depois comprar tudo. Aí depois que ele comprar tudo, ele vai lá e acaba com a palhaçada. Não tem mais violência, não tem mais nada. Ele dispensa lá os arroba-seiros e acabou. Volta tudo às mil maravilhas. É assim que eles estão querendo fazer aqui no Brasil. Mandaram uma meia dúzia de pilantra lá pra dentro. Lá mandaram tocar fogo, pegou fogo lá um monte de coisa. Essa semana eu tava vendo uma matéria que não passou na televisão, achei aqui na internet. O índio lá reclamando que há dias atrás, há dias, não é meses nem anos, é dias atrás, lá a tribo deles onde estava, estava tudo verdinha. Tudo verde, tudo às mil maravilhas. De repente, da semana retrasada pra cá, de repente tocaram fogo em tudo e acabou-se com tudo. Estava lá as fotos mostrando, só cinzas. Eles sentaram lá num toquinho, coitado. Perderam tudo, acabou com tudo. Aí você fala, foi coisa da natureza? Ah, que farroupilha que foi coisa da natureza? Que foi coisa de pilantragem. Os caras não estão nem aí para os indígenas. Os caras não estão nem aí para o reflorestamento da Amazônia. Eles estão preocupados em expulsar os índios dali, é tirar a soberania do Brasil, da Amazônia. Cara, vem transformar o Nordeste aqui em status nacional pro Nordeste, que aqui precisa. Aqui precisa. Vocês sabem o tamanho da nossa Amazônia? Tem gente que nem sabe. Tem gente que acha que a Amazônia vai pegar fogo, tá pegando fogo agora, daqui a um ano já acabou. Pra vocês terem uma ideia, só uma basezinha. Do jeito que, ó, do jeito, do jeito que hoje, na mesma velocidade que tá pegando fogo lá hoje na Amazônia. Vocês sabem quanto tempo vai levar pra chegar a 3% da queimada? Sabe quanto? 20 anos. 20 anos. São 20 anos pra ela, na mesma intensidade que tá agora, são 20 anos pra se queimar 3% da área da Amazônia. Ó, 3% leva 20 anos na mesma intensidade. Mas ninguém fala pra vocês, falam pra vocês que tá lá um monte de fogo pegando fogo apocalipse, é fogo do céu, é fogo do chão, é fogo da água, é fogo das mangueiras de água, é fogo pra tudo quanto é lado. É fogo no zóio, na bagulha. Enfim, é fogo em todo canto. Mas não contam pra você. E o Manuel Macron tá querendo tomar isso aqui do Brasil. Isso aqui é nosso. E se for preciso, presidente, artigo 136 desses camaradas, nesses cabra. É, coloca todo mundo pra correr e acabou. Ah, pra lá, rapaz. Esse cara quer tomar o que é nosso a custo. Ah, mas o PT vendeu, não tem problema. Se vira o Bolsonaro nesse artigo aqui, se ele acionar esse artigo, vai ter petista pegando o jatim vazando daqui do Brasil. Sabe por quê? Porque uma das regulamentações desse artigo aí é responsabilizar... Quem pegou o patrimônio brasileiro e tá vendendo por aí. Ele tá pensando que são dois artigos agora que tem que ficar na mente do brasileiro. 136 e 142. 136, botar o exército lá, expulsar aquela cambada de ONGs que tem ali. Cara, 100 mil ONGs tem ali. A maioria estrangeira. Ah, vai encher linguiça, rapaz. Dizer que aquilo ali... Então, aliás, interessados nos índios. Aí, aqui, flecha. Agora seja. Vai na onda, menino. Os caras querem o que tá embaixo daquele solo ali. Eles querem garantir que quando o país deles acabarem, eles vão vir pra cá, ó. Eles vão vir pra cá. Só que nós já tivemos generais aí já dizendo, ó, o exército tá de olho. Vem, Macron, pra cá. Vem. Vem que você vai ver como é que você volta. Canal Brasil Notícia, gente. Um abraço pra vocês. Ah, meu pai.